Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a hora que vocês vão ver o vídeo, né? Lia Lima, pra mais um vídeo aqui no canal. Eu falei pra vocês que eu não sabia se eu ia postar mais vídeo, mas eu vou postar. E enquanto eu estiver aqui na chácara, eu vou fazer vídeo daqui. Como se diz, né? Deus levou o papai. Eu ainda estou aqui com a esposa dele, minha madrasta, né? E a gente vai fazer uma viagem que já estava combinada, procurando uma posição melhor aqui, que o sol está atrapalhando. Então, pessoal, aí eu estou aqui, né? Ainda cuidando aqui das coisas. As coisas que ele deixou, né? Deixou aí uns garrotinhos, umas galinhas, os titios, né? Os titios dele. E a esposa dele. Estou aqui. Depois eu vou fazer um vídeo, eu e ela, certo? É, assim, hoje está com dez dias que nós sepultamos, meu pai. Dizer pra vocês que fácil não está. Está muito difícil. Mas nós estamos aqui, né? Deus deixou nós, né? Nós temos que cumprir nossa missão. Então, ele cumpriu a D e está bem melhor do que nós, né? Então, mas com tudo isso eu agradeço pelas orações que todos aí do canal fizeram pra ele, né? E estão fazendo por nós, pra Deus dar o consolo pro nosso coração. Eu já passei por isso pela minha mãe, né? Eu sei que todo início, sim, é muito difícil, porque a pessoa vai embora, deixa de estar vivo no corpo presente, que a gente não pode abraçar, não pode conversar mais, né? Coisas que a gente fazia todos os dias. E é isso. Aí eu vou falar pra vocês também que aqui na chácara virou um deserto depois que meu pai foi embora. Olhem, gente, o pé de chuchu. Tudo seco e eu estou molhando ele. Toda vez que eu vou colocar água ali pro gado, eu molho bastante ele, mas mesmo assim ele não quer ir pra frente. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês também. Sim, faz realmente muita falta, viu? Eu vou mostrar pra vocês que eu vou tirar um cacho de banana. O gado tá cantando. Tirar um cacho de banana, um cacho de giló, que eu tô molhando também, mas ele não tá querendo vingar também, não. Aí ele veio, né, escorou esse cacho de banana. Os cabos já estão secos. É chuva que já faz tempo. Aí, ó, tá aqui, ó. Olha a história que ele colocou no pé de banana, no cacho, né? Aí, pro cacho não cair. Aí ali, assim, com todas essas coisas que acontecem, fica meio desligada. Ontem eu fui nas bananeiras lá de baixo e já olhei. Porque essa daqui, ó, tá madurando aqui. Aí. Aí os passarinhos comem. É bom que serve alimento pra eles também, né? Mas eu vou tá tirando ele aqui. Quando ele tava internado, eu tirei, hum, nessa mesma bananeira aqui. Essa é a banana. Não se fala nanicão, eu falo nanica. Ela é muito gostosa. Docinho. Aí eu vou tá tirando ela aqui. E vou mostrar pra vocês. Porque o outro que eu tirei, o pé já tinha caído, né? Até as galinhas tava comendo também. E esse aqui, o pé não caiu porque ele escorou. Estão vendo? Meu pai era muito caprichoso, sabe? Assim, com essas plantas, assim. Por isso, eu nem acostumei a ficar verificando o ponto dos cachos de banana. Quando eu pensava que não, meu pai já tava chegando com o cacho de banana já cortado. Chegando com as laranjas, no saco. Isso era a colhida pra levar pra feira. E eu falava assim, papai, espera que eu vou ajudar. Me chamo. Mas ele não chamava. Ele mesmo ia lá, colhia e trazia. E algumas das vezes que ele chamava quando o cacho de banana era grande. Esse aqui, porque tá pertinho aqui de casa. Olha, gente, olha a casa. Esse tá pertinho da casa. Aqui é pra cima da casa. Ali tá a minha orca. Esse ano eu não fiz orca. Tá só um mato lá, só. Só um mato. Porque... Por que que eu não fiz? Porque não tinha, né? A gente tava correndo atrás da saúde dele, né? Aí a gente... Não tinha olho pra essas coisas. E nem tempo. Aí... Eu não sei se eu já falei no início do vídeo, né? Cuidando do gadinho que ele deixou. Mas parece que a minha irmã, com o meu sobrinho, meu irmão, acho que já negociou eles. Hoje eu não tô vendo gado nenhum aqui. E ela falou que meu sobrinho pra ser arrumado um comprador. E ia ficar com gado. Por quê? Porque eu já falei pra vocês que eu não vou ficar aqui sem meu pai. Que é muito ruim sem ele, né? Aqui, ó. Ali é a manilha, coloca água. Ontem, como eu estava pra Goiânia ontem, tava quase seco. Aí eu cheguei, já liguei a bomba lá. Já colocou água. Mas eles não estão aqui, não. Eu acho que até já... Já deve ter saído daqui. Ó, eu tinha... É isso, pessoal. Então, a gente vai... Vai vivendo, né? Até Deus nos buscar também. E esse dia vai chegar, com certeza. Eu... Como se diz... Eu espero por esse dia. Eu não tô com medo dele, não. Um dia eu vou também. Eu sei que... Quem fica, sofre. Mas, infelizmente, isso é a vida, né? Igual eu já sofri pelo... É... Eu nunca contei aqui no canal pra vocês. Nós somos cinco irmãos, né? Mas o meu irmãozinho caçula, ele faleceu. Ele tinha um ano e pouco. Eu deveria ter uns... Cinco, seis anos. Sofri demais pela morte do meu irmão. Com cinco... Criança e sofri pela morte dele, né? E depois foram mais pessoas, né? Da família. Mas, igual o pai e mãe, eu vou falar pra vocês. É muito difícil, muito complicado. Mas, Deus comporta nossos corações. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu tirando o cacho de banana, tá bom? Pessoal, eu já cortei o cacho de banana. Eu pensei que tava gravando e não tava. Aí, quando eu vi... Eu tava gravando, mas eu cortei. No que eu cortei, ele caiu. Tentei segurar, mas não dei conta. Aí, ele quebrou ao meio. Não dei conta de segurar. Mas, ó. Não estragou as bananas. As que estragaram, elas que já... Estavam estragadas mesmo. Aí, ó. Então... É isso aí. Nós aqui. Fazendo nossa parte, pessoal. Aqui. A ponta dele. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês onde quebrou. Olha aí, ó. Ele bateu no chão. Mas foi com muita força, não. Porque eu segurei aqui, né? Aí, ele bateu a parte de lá. Ai, ó. Tanto que eu tô cansada. Aí... Mas não estragaram as bananas que tava boa. Agora, eu vou carregar ele lá pra dentro. Essas daqui eu vou jogar pras galinhas. Aqui é a parte. Daquelas que eu mostrei pra vocês. Que já tava estragada. Aqui, ó. Olha aí. Aí, eu vou levar pras galinhas. Gostas, essas de banana. Certo? Aí, vocês. Que ainda não são inscritos no canal. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Deixem seus comentários. Compartilhem o vídeo. Os que estão inscritos. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. E... Fiquem todos com Deus. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A Lia vai guardar o cacho de banana agora. Certo? E despencar também, né? Tirar as pencas do cacho. Certo? Madurar. Tá bom? Beijos. Beijos. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Vamos lá.